E abriu a porta, ele trouxe a chave do céu Lá no Ipiranga, tinha um sítio ali, onde fizeram aquelas casas ali Que era do amigo meu, que era coronel do exército Agora vai Opa! É o que é a prática, hein? Ele gostou de abrir a porta Cara, que espetáculo Lá em cima, onde ficou o órgão, né? Creio eu Caramba, que espetáculo, bicho Eu sou o pão da vida O que é? É o piso, né? Ah, tá Agora, esse aqui não Eu não podia, isso aqui não pode mudar É, é Ele mudou na raça, porque estava tudo quebrado Isso aqui foi tombado, né? É, foi tombado O que tinha que fazer isso era O que tinha que fazer isso que estava Mas aí, não merece nada Aí O piso foi, mas não fazer isso aí Nossa, aí O que tinha que ter sido o piso lá? Esse teto foi que eu não vou fazer Porque estava caindo Aí, cuidado Não mudou a estrutura Porque é do jeito que der O piso Nós entramos E aqui é a porta principal Fica aqui na entrada Onde ficou o órgão Lá em cima Muito bom TV Carne Seca Martins Machambomba Canal CSMM Para a família